Fala aí, queridos, tudo bem? Aqui tá falando do Patife, do vídeo de hoje de hoje, eu verei você que sede, essa pelazeirinha aí, batendo um papo sobre coisas. Coisas, vamos falar sobre coisas. Que coisas? Não sei que coisas. Não mandem depois ideia... Mano, me sigam no Twitter, o Twitter é arroba-gamer-patife, hein. Mande sugestões de temas pra gente bater papo nos vídeos. Eu gosto de fazer vídeo trocando ideia assim, sabe? Falando bosta nenhuma. E mais vezes falta ideia. Hoje não falta ideia, não. Hoje eu tenho uma ideia, mas eu vou segurar um pouco vocês aqui pra aumentar a retenção do canal. Mentira. A gente já fala. Mas é porque antes de falar do assunto que eu quero falar hoje, quero fazer-lhes uma pergunta. De quando você é na internet, né? Porque assim, eu entrei na internet, eu cheguei a esse universo maluco aqui, antes do Orkut. Tá, então assim, eu já tava aqui por essas... Ah, eu tô com a vida errada. Eu já tava por essas bandas antes do nosso querido amigo Orkut. Creio que muitos de vocês talvez não tenham nem passado pelo Orkut, né? Então essa é a minha pergunta. Quero saber de quantos vocês são. Por quê? Porque a gente já falou de um tema aqui muito legal. Porque eu acho que por mais que você seja de... depois do Orkut, você também conviveu com essa parada que eu vou comentar aqui agora, entendeu? E é uma parada que hoje chegou meio que ao fim, pelo que eu fiquei sabendo. Devei me tiro, devei me tiro. E um agente aliado restante. Eles vão roxar pegar aqui. Hoje vamos falar sobre... Rabô. Mas o que é rabô, Pati? Rabô não é... Aquilo que você fica olhando nas menininhas. Eita porra... Eita porra... Pega esse pentakill... Pega esse pentakill... Ai meu peru... Eu ia falar de rabô no vídeo de hoje, né? Eu tava aqui tentando conversar. Nossa, que claro, quase me pegou. Imagina naquela cena ali que eu tava... Imagina o meu personagem pulando atrás daquele murinho. Foi tipo... Eu não pensei que o último fosse... Eu pensei que ele ia recuar e ia me esperar lá dentro da base. Mas vamos lá. Eu ia conversar, mas até babei. Olha, babei a porra toda aqui. Eita porra, eu me empolguei, velho. Cara, isso é louco? Isso é louco pra ele ter um pentakill assim sozinho? Ah, me respeita, malandro. Me respeita. Então vamos lá. Não é nada essa partida. Eu já fiz a minha parte já. Que pentakill, viu mano? Que pentakill. Eu queria dar cover em alguns lugares. Simulcanamente. É o seguinte. Cara, aí. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar esse lado aqui. Essa parede aqui é um pouquinho mais chato de defender, né? Ficou um colete! Agora, bora meter o shield longo aqui, vai. Ficou um colete. Ficou um colete. Tronto, abração! Se continuar nessa rádio, os inimigos se detectaram. Agora eu não aguentei não. Eu me emocionei. Foda-se, eu já fiz minha parte. Eu botei 5 na outra. Caguei, mano. Eu já me carregue dessa vez agora. É que eu pensei que ela estava fora. Eu vi eles trocando bala. Já esmeralda no lugar certo. Pelo menos eu levava o Thermite ali, né? Ó, eu fiz minha parte. Estou cagando. Ganhei um round sozinho. Foder. Eu queria falar de rabo. Eu não consegui falar, eu consegui. Mas eu queria falar de rabo. Eu só queria falar que o Rabotel acabou. E como eu falei, eu sou diante do Orkut. Eu joguei muito Rabotel. Mas além do Rabotel, eu fico um pouco chateado quando eu vejo o Rabotel hypado. Sabe por quê? Porque eu jogava um negócio que se chamava Coke Music. Que era muito mais legal que o Rabotel. E ninguém fala sobre isso, tá? O Coke Music morreu porque o pessoal foi pro Rabotel. O Coke Music, você era DJ. Você podia fazer dinheiro sem necessariamente colocar dinheiro no jogo. Pois é. Aí você trabalhava com DJ nas festinhas. E era a mesma engine. E aí ninguém valorizou esse negócio. E aí ele morreu. E aí dependeram do rabo. E agora o rabo morreu. Não acabou. Mas disseram que eles mudaram a mecânica e deixaram o jogo uma bosta. Enfim, estou chateado. Só queria falar isso. Tem um na sala principal. Estava mirando no bar. É a Ash. Sabe aquela primeira entrada lá? E tem um drone. Ele vai te ver aí do corredor. Saiu do drone. O drone está aí no corredor. E era dessa Ash que eu estava falando. Boa garoto. Só falta Ash na sala. Está no mesmo lugar que você já atirou já. Mesmo lugarzinho lá. Deu um passinho pra frente. Está ali. Está ali. Atirou na câmera porque alguém marcou. Me desculpa. Juro que não fui eu. O drone está te vendo. O drone está te vendo. Siga pra ele não dar falta de matar pela janela. É. Achei rápido. Está lá ainda. Está lá ainda. Não dá cara não. Não dá cara não. Espere de vir. Anda com o alt segurado. Precisa não fazer barulho. Querido. Foi para a esquerda. Acho que ele foi para a esquerda. Acho que ele foi para a esquerda. Está armando. Está armando. Está armando. Está armando. Está armando. Vem. 15 segundos. Hum. Perdão. Ele fez o fake. Emocionei também. Querido. Olha que arrombado. É. Quase que o poleitador fez o pentakill dele. Mas eu estraguei para o seu único que fez o pentakill aqui. Então vambora. Ah o cara pegou minha Ashe velho. Sério. Estou jogando mal de AKOG mano. Então eu não vou pegar personagem que usa AKOG não. Está pronto. Holográfico. Silenciador. Laser. Beleza. Está com granada frag. Vamos boludito. Vamos aganar. Olha o boludito nível 34 aí. Que nice. Boluditos também podem ser legais viu. Rapaz. Então vambora. Enfim. Então o rabo acabou. Fiquei chateado. Acabou. Mudaram algumas coisas lá. O pessoal que joga rabo está muito puto. Não é o que era rabo. O rabo era uma rede social né. O bate papo estava morto. Ninguém ligava mais o bate papo. E aí veio essa rede social de você tinha um avatar. E você podia construir o seu quarto. E o pessoal fazia minigames e tal. Enfim. Era isso. Uma vez eu entrei para um... História de rabo né. Eu tenho... Uma vez eu entrei para o... Para um clã no rabo. Entrei para um clã no rabo. Rabo. Eu nunca falei rabo. Nunca falei rabo. Então é nice. Eu entrei em um clã uma vez. Que... Era o clã dos sem cabeça. O maluco ensinava você. O maluco ensinava você a hackear o rabo mano. Quando você tipo subia de nível no clã. Eles te davam uma... Eles te davam uma... 10 segundos para inserção. Como é que fala? Uma... Um esqueminha. Um programinha para você ativar. E você... E você... Seu personagem ficava sem cabeça. Entendeu? Tipo você colocava um cabelo. Seu cabelo flutuava. Era muito louco. E ele tinha vários níveis no clã. Você tinha que fazer um desafio. Era muito louco. Ah legal rabo. Mas eu não fui daqueles caras que conheciam o namoradinho. Essas coisas não. Eu só jogava mesmo. Sério? Passei. Beleza. Vambora. Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente boludito. Brilha boludo. Brilha. Eu vou... Eu vou dronar. Vai. Pô boludito. Tá arrombado no andar de cima lá velho. Dá trabalho. Ai. Dei dois bocão velho. Puta. Mas o terceiro faltou. Porra. Meu time ainda vai perder. Sério. Ai. Que merda viu. Olha só velho. Uma bala só. Nossa. Que tiro lindo aliás. Malandro. Eu mandei dois velho. Mas tinha um terceiro cara. Os caras correndo tudo em equipe. Tá. Vamos jogar. Sério agora. Por que que eu vou jogar sério? Porque. Esse round de defesa aqui vai ser difícil. Ai. Eu joguei o último no foda-se. Deu merda. E agora. Nesse mapa aqui. Ele é um mapa que dá pra marotar bem. Sabe. Se eu conseguir marotar num lugar certo. Na hora certa. Eu levo uns dois ou três. Eu joguei um round. Não podia ter jogado aquele round. Não foda-se né mano. Meti um cinco barra zero. Devia imaginar que o resto do meu time ia precisar da gente. Ok. Vamos nos concentrar. Tá. Tem que ver com onde é que a gente vai pegar né. Pra eu começar a pensar na estratégia. Mas acho que Valkyrie vai ser a melhor opção aqui. Independente de onde a gente pegar. Eu consigo. Circular de câmera. Garanto pelo menos umas duas kills. É o mínimo né. Se eu garante duas. O Polenta garante duas. Os três matarem um. Pelo menos tá bom né. Que spot. Anal né. Na moral. Legal. Precisa de uma câmera que visse essa escada. Eu acho que eu posso jogar uma câmera ali. Tem aquela câmera que ajuda ela a camuflar. Beleza. A gente tem bastante visão daqui. Ok. A gente tem dois bombes aqui. Dois bombes meio chatos de proteger. Então eu vou quebrar essa aqui. E eu quero deixar uma das câmeras aqui. Vou só me preocupar com essa câmera aqui antes. Por quê? Porque essa câmera aqui é um pouquinho mais chata de colocar. Tá. Tem um drone da Twitch ali enchendo o saco. Pegou minha câmera? Pegou né. Troca de carregador. Os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na. Tem um Glass mirando por baixo da porta. Cuidado. Dessa porta mesmo Polenta. Cuidado. Ah. Entraram queridos. Por baixo. Puta merda. Puta. Olha que arrombado mano. Eu ia correr pegar o Glass velho. Ai. Como eu sou bom mano. Eu devia ter jogado o safe velho. Glass na frente da porta lá. Foda. Foda. Foda o Foda. Vai levanta a minha tripada. Vai vai vai. Ah, foda o mano. Puta Nolocreu Nolocreu Dois contra cinco também é foda Mas espero que vocês tenham gostado Mas vamos aqui ó Pei É a vida né meus queridos Deixa aí o seu like se você gostou Falamos do fim do rabo A gente vai bater o papo direto assim Mas essa partida foi meio difícil Mas enfim Tamo junto Um beijo Vacilei Dá pra ter ganhado Tchau